Pacientes graves com Covid-19 costumam apresentar dificuldades para respirar e, por isso, precisam de complementação de oxigênio no sangue. Para diminuir o custo, facilitar a compra e evitar que esse insumo falte nos hospitais, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei. A proposta zera a cobrança de ICMS nas operações internas, transporte e importação de oxigênio medicinal. A CIDADE NO BRASIL